Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui com um módulo de gestão, tá? Esse aqui é um Valeo 34.4 que equipa os motores 1.58 válvulas, tá? Esse carro tava apresentando uma falha intermitente, pessoal. Tava deixando o dono do carro e eu, o Lobo, também. Tá? Como sempre, né? Mas vamos lá. Aqui a gente encontrou o defeito, o defeito bem cabuloso. E eu quero mostrar pra vocês, tá? E fazer uma pergunta, né? Nesse caso aqui, o que vocês acham? Troca o módulo ou faça o reparo? Né? Vou deixar uma enquetezinha aí. Tá? Quero que vocês acompanhem comigo. Aqui a gente tá com o esquema elétrico. Essa peça aqui, pessoal, esse componente, representa isso aqui. Cada uma dessas saídas aqui, dessas tomadas, são essas tomadas aqui, ó. Que a gente tá vendo. Tá certo? A gente tá vendo aqui. No caso, a que eu tava trabalhando, é uma de 32 vias marrom, né? Que é essa daqui. Tá certo? E o defeito, o que que era? O carro apresentava uma falha, depois de um tempo de rodagem. E conforme a gente foi verificando, foi eliminando, né, pessoal, os testes. Acompanhando graficamente com o scanner lá, né? A gente foi, chegou no defeito. Toda vez que a gente manuseava o conector aqui, movimentava, ele dava a falha. Então, a gente já pensou, ó. Pode ser um pino torto, um pino quebrado, né? Só desculpa a resolução aí, pessoal. Tá? Aqui, ó. Pode ser um pino torto, um pino quebrado, enfim. E começamos a trabalhar. Verificamos, fizemos um reforço aqui na lateral do conector, pra ver se você não era por causa da vibração. Vai daqui e não vai. Resolvi abrir aqui o módulo, tá certo? A gente não é especializado em módulo, mas quando o defeito pega, pessoal, né? A gente fica doido querendo achar o que que é. E eu sou daquele tipo obstinado, né? Quem me conhece, sabe. Aí, você fazendo a medição daqui até aqui, ou seja, esses pontinhos aqui são 32 pontos que eu tenho, certo? 32 pontos que representam esses pinos, né? Aqui é a placa, pessoal. Hoje em dia, ó os módulos como é que vem. Vem com revestimento aqui. Esse aqui é um revestimento de proteção. Depois eu vou ter que aplicar um produto aqui, de volta, depois da correção. Por que que aconteceu aqui, ó? Deixa eu tentar focar o melhor possível. Deixa eu ver se vocês conseguem reparar algumas diferenças aqui, ó. Todos os pinos estão bem retinhos, né? E pequenininhos. Tá vendo que esse aqui tá um pouco mais alongado e torto? O que que tava acontecendo? É que agora eu já tava fazendo a correção aqui. Bem aqui no pezinho, você não via, mas esse pino ele tava solto, a solda. Tá certo? O que que acontecia? Conforme rodava, tinha a vibração do motor do carro, esse pino aqui dentro, ele movimentava. Tá? Ele movimentava aqui, ó. E aí alterava o sinal pro módulo. E gerava falha e o carro entrava em modo de emergência. Tá certo? Então aqui, ó. Hora pra chegar. Numa dessa aqui, eu poderia ter condenado o módulo. Mas quem que tem coragem de condenar um módulo, né? Sem saber exatamente o que que tá acontecendo, né, pessoal? Uma por conta do valor, pelo tempo, né? Pelo fato de você condenar uma peça muito cara e depois não ser o problema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vim aqui, comecei a movimentar o pino, o pino movimentou pra cima e abriu um buraquinho aqui, pessoal. Porque todo mundo que trabalha com solda sabe, independente do tipo de solda. É a principal, o principal característica que precisa ter numa solda é a aderência, né? Do material que tá sendo soldado pra o lugar do alojamento aqui. E no caso a solda aqui é o material que faz essa condução, né? Trava que faz essa condução. Aqui, ó, só de eu entortar um pouquinho aqui e dar uma amassadinha no estanho que já tava aqui, já parou de dar o defeito. E já consegui simular que não deu o defeito. Então aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar, usar o sugador, né? Pra poder fazer a solda da forma correta. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, fica aí a dica, né? No diagnóstico, né? Muitas vezes o que vai fazer você ter sucesso ou não é a obstinação, né? Como eu falei, a gente não é especializado em módulos aqui, mas a gente dificilmente deixa passar uma solução na oficina, tá certo? Então aqui, o que eu quero deixar de mensagem? Pra gente poder sempre buscar informação, né? Não ter medo de encarar os defeitos, né? Eu vejo muito isso aí, principalmente na linha Citroën, PJ e DS, tá certo? E qualquer dúvida, entra em contato com a gente aí, tá certo? Agora aqui é partir pra reparação, isolar tudo certinho aqui de novo e sair o carro pra testar. Beleza, pessoal? Fica a dica aí desse defeito cabuloso.